Música Quando vi você, linda enigmática No facho de luz, assim meio lunática Eu fiquei tentando me comunicar Mandei mensagens telepáticas Depois me perguntei, se nada resolve Na minha matemática É você de sapato pequeno Dançando numa sala de espera É você de sapato pequeno Dançando numa sala de espera Quando vi você ali na minha frente Toquei as suas pernas gostosas e tão quentes É quando você sente a minha presença E fica de cabeça pra baixo Enquanto requebra Só de brincadeira Ou qualquer besteira É você de sapato vermelho Dançando numa sala de espera É você de sapato vermelho Dançando numa sala de espera É você de sapato vermelho Quando vi você ali na minha frente Toquei as suas pernas gostosas e tão quentes É quando você sente a minha presença E fica de cabeça pra baixo Enquanto requebra Só de brincadeira Ou qualquer besteira É você de sapato vermelho Dançando numa sala de espera É você de sapato vermelho Dançando numa sala de espera É você de sapato vermelho É você de sapato vermelho Tá aqui É você de sapato vermelho Então vocêpler vai Tá aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri